Um caminhão parado em um posto de combustíveis na BR-467 no oeste do estado foi alvo de agentes da Receita Federal. Os fiscais encontraram diversas caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai, 350 mil maços. Todo o compartimento de carga estava ocupada pelos produtos ilegais. O caminhão foi encaminhado à Receita Federal em Cascavel e o motorista levado à Polícia Federal. O prefeito e um vereador...